Não concordo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já fui diretora de escola particular, já falei aqui por muitos anos. E escola pública, eu nunca quis ser diretora. Eu sempre fui coordenadora pedagógica, já fui secretária, já fui, já dei aula em todas as séries, já trabalhei lá na biblioteca como PELB, já dei monitoria, já fui reforço, enfim, tudo que você imagina numa escola eu já fiz. Só não fui diretora de escola pública. E mesmo tendo todas essas funções na escola pública, eu nunca, nunca me senti desvalorizada, nunca me faltaram com respeito, nunca foram grosseiros comigo. Mas assim, o mesmo trabalho que eu fazia na escola particular, eu sempre fiz na escola pública. Eu nunca fiz diferença, inclusive de tratamento. Eu sempre tratei as outras pessoas com muita cordialidade. Talvez seja isso.